Bom dia galera, aqui foi o Mauro Dabros com mais um vídeo, Deus na frente, nós no VAT Estamos saindo aqui de Pinheiro, Virolímpia né Virolímpia, vamos lá pra São Bernardo dos Campos, mano, pensa num lugar longe Os caras estão dando uns roteirinhos aqui só por Deus Fiquei aqui quase 3 horas, vou fazer duas entregas, mano Tá um trânsito hoje aqui nessas bandas de cá que tá feio o negócio Isso é por causa das greves que tá tendo aí, você que tá... Vai, Fio, passa Ok, pra quem não conhece, é a Bandeirantes Que sai Zona Leste, Zona Norte Vem da Marginal Pinheiro né Vai pro aeroporto de Congonhas Santo Amaro Mano, geralmente aqui é de boa Mas hoje tá virada a Bandeirantes Mas hoje tá virada a Bandeirantes Vamos passar agora por baixo da Washington Lui É isso mesmo, Washington Lui É a rua do aeroporto de Congonhas Avenida né A continuação da 23 de Maio 23 de Maio E ela vai vira interlar Vai saindo lá pra dentro, lá Grajaú, essas bandas lá Nós vamos aqui, vamos pegar imigrantes ali pra ver se é mais rápido Porque os caras dão um negócio com horário, mano Quebra as pernas da gente Além de ser distante Fazer agora São Bernardo São Caetano, Santo Andrés, São Mateus E ainda vou lá pra Guaianazes É brinquedo não, meu patrão Então é isso aí Você que não é inscrito no canal Que tá vendo vídeo pela primeira vez Se inscreve pra dar aquela força Nós não dá aquelas editadas nos vídeos Pra ficar Da hora, mas Nós gravamos no dia a dia aí Correria das entregas Que nem o Itamar fala Na correria das entregas Aí eu vou pela imigrantes mesmo Passo ali pelo Diadema Tem uns comandinhos ali, mas Suave E lá nós já saímos lá Na divisa Que se não tem que voltar tudo Pegar uma xieta Demora mais um pouquinho por dentro Mas Ninguém aqui tá com pressa Estamos chegando em Jabacuara E a Santa Catarina Aqui pra direita E a esquina nós vai sair Pela imigrantes mesmo Sai lá em Diadema Diadema nós tá rasgando lá por dentro Essa entrega que eu vou É lá no centro de São Bernardo dos Campos Salve galera de São Bernardo É nóis Pra cá pelo menos tá fluindo bem Aí ó Diadutão vai sair lá no Jabacuara Lá nas torres Ó Famosa torre de um banco famoso Aí E aqui nós pega pra direita Ali Pensar um Caetano Fazer logo essa de São Bernardo Era pra ter ido ontem Mas não deu tempo Dá pra ir Dá pra ir por ali Essa aí é lá no Diadema Mas pela aqui é mais rápido Dá que susto Esse louco aí ó Tá susto da bexiga Por isso que é bom você tá sempre atento no retrovisor Não viu o cara chegando Isso aí é louco Que susto Aqui é imigrante Sentido baixada Logo a rota vai Então é isso aí Nosso dia a dia Ainda tá frio hein mano Às vezes eu fui pra fazer uma entrega lá na Praia Grande Malandro Depois que passou o Diadema ali mano É frio hein Bicho é louco Ainda bem que nós já andamos preparado Esse dia tava com capa de chuva com tudo na mochila Mas mano Foi treta pra tirar Que eu tava com um bagulho na mochila De 30, 60, 40 quilos Um compressor lá de uma câmara Pra tirar essa capa de chuva Aí parei de uma pá de cara Debaixo de uma passarela lá Mas tiraram Foi que eu consegui tirar a capa de chuva pra vestir Aí teve com o boi Isso é louco Demorei pra caramba pra chegar lá Dá 11 horas já mano Isso é louco A hora não tá passando não Tá voando Tá vendo que tem 13 aqui Que é até meio dia Será até meio dia Só depois das 12 Não vai dar tempo não Não vai dar não Não vai dar não Não vai dar 3 que é até a hora do almoço Pra não chegar nesse São Bernardo De voltar pra cá Pra Santo André E São Caetano Ferrou-se Espera é mais Faz os incinerários Não tem nada a ver Uma outra Depois que eu troquei o filtro Tá deslanchando Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Aqui é sentido praia Aqui é sentido praia Esqueci o nome da Esqueci o nome da ruta Não sei das quantas aí Sai lá na QPC Viadema É isso aí galera Se gostou do vídeo curta, compartilha, comenta e nos fortes E nos fortes Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau